O presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, enterrou nesta quarta-feira na região de Kandahar o irmão Armédio Ali, assassinado em casa na véspera. Barack Obama ligou para o colega afegão para apresentar seus pêsames pela morte do homem forte de Karzai. De acordo com a polícia, o assassino era de confiança da vítima e dirigia uma guarda privada da família de Karzai há vários anos. Em Kandahar, a segurança foi reforçada com o apoio maciço do exército e da polícia, além de soldados americanos e militares da guarda presidencial. Nos últimos anos, o irmão do presidente foi acusado de corrupção e de estar envolvido no tráfico de drogas do Afeganistão, que produz 90% do ópio mundial.